A CIDADE NO BRASIL Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Recebe Virgem Maria, no casto ceio materno, Nos céus o Verbo Divino, Vindo da boca do Eterno. Fecunda a sombra do Espírito, Do alto céu te ilumina, Para gerares um Filho, De natureza divina. A porta santa do templo, Eternamente fechado, Feliz e pronta se abre, Somente ao Rei esperado, Desceu a terra ao Senhor, Por Gabriel anunciado, Promessa antiga aos profetas, Antes da aurora gerado, Exulta ao coro dos anjos, A terra canta louvor, Para salvar os perdidos, Humilde vem o Senhor. Ó Cristo Rei piedoso, A voz e ao Pai, Toda glória, Com o Espírito Santo, Eterna honra e vitória. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não entrarei na minha tenda, minha casa, nem subirei a minha cama em que repouso. Não deixarei adormecerem os meus olhos, nem cochilarem em descanso minhas pálpebras. Até que eu acho um lugar para o Senhor, uma casa para o forte de Jacó. Nós soubemos que a arca estava em Éfrata, e nos campos de Aara a encontramos. Entremos no lugar em que Ele habita, ante o escabelo de Seus pés o adoremos. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso, subi vós em vossa arca poderosa. Recebem estão de alegria os vossos santos e os vossos sacerdotes de justiça. Por causa de Davi, o vosso servo, não afasteis do vosso ungido a vossa face. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, meu Deus, a vós elevo a minha alma, vim de salvai-me, pois em vós me refugio. Recompensai, Senhor, aqueles que esperam vossa vinda. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do Teu ventre, colocarei sobre o trono em Teu lugar. Se Teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente ao de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. Pois o Senhor quis para si Jerusalém, e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. Abençoarei suas colheitas largamente, e os Seus pobres com o pão saciarei. Vestirei de salvação seus sacerdotes, e de alegria exultarão os Seus fiéis. De Davi farei brotar um forte herdeiro, acenderei ao meu ungido uma lâmpada. Pobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Recompensai, Senhor, aqueles que esperam Vossa vinda, para que todos reconheçam a verdade dos profetas. Recompensai, Senhor, os Seus filhos de Deus. Voltai-vos, Senhor, para nós por um pouco. Não tardeis mais em vir até nós, Vossos servos. Graças vos damos, Senhor Deus onipotente, A vós que sois, a vós que ereis e sereis, Porque assumisteis o poder que vos pertence, E, enfim, tomastes posse como Rei. Nós vos damos graças, nosso Deus. As nações se enfureceram revoltadas, Mas chegou a vossa ira contra elas, E o tempo de julgar vivos e mortos, E de dar a recompensa aos vossos servos, Aos profetas e aos que temem vosso nome. Aos santos, aos pequenos e aos grandes, Nós vos damos graças, nosso Deus. Chegou agora a salvação e o poder, E a realeza do Senhor e nosso Deus, E o domínio de seu Cristo, seu ungido, Pois foi expulso o delator que acusava. Nossos irmãos dia e noite junto a Deus, Nós vos damos graças, nosso Deus. Mas o venceram pelo sangue do Cordeiro, E o testemunho que eles deram da palavra, Pois desprezaram sua vida até a morte. Por isso, aos céus, cantai alegres e exultai, E vós todos os que neles habitais, Nós vos damos graças, nosso Deus. Demos glória a Deus Pai onipotente, E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelo século dos séculos dos séculos. Amém. Voltai-vos, Senhor, para nós por um pouco. Não tardeis mais em vir até nós, Vossos servos. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, E que tudo aquilo que sois, Espírito, alma, corpo, Seja conservado sem mancha alguma Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chamou é fiel, Ele mesmo realizará isso. Que o universo rejumine e dê gritos de alegria, Pois o Senhor há de chegar. Que o universo rejumine e dê gritos de alegria, Pois o Senhor há de chegar. Glória ao Pai, para o Senhor, E ao Espírito. Que o Senhor há de chegar. Glória ao Pai e ao Filho, E ao Espírito. Que o universo rejubile de gritos de alegria, pois o Senhor há de chegar. Ó sabedoria que saístes da boca do Altíssimo, e atingis até os confins de todo o Universo, e com força e suavidade governais o mundo inteiro, ó vinde ensinar-nos o caminho da prudência. Magnifica, anima mea, dominum, e desultav in spiritus meus, in Deus salvatore meu. Amém. 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 de todos os que o esperam e digamos. Vinde, Senhor, e não tardês. Esperado das nações, cheio de alegria, aguardamos Vossa vinda. Vinde, Senhor, Jesus. Vinde, Senhor, e não tardês. Vós que existis eternamente, antes da criação do mundo, vinde salvar os que vivem neste mundo. Vinde, Senhor, e não tardês. Vós, que criastes o universo e tudo o que nele existe, vinde renovar a obra de Vossas mãos. Vinde, Senhor, e não tardês. Vós, que não recusastes assumir a natureza mortal, vinde libertar-nos do poder da morte. Vinde, Senhor, e não tardês. Vós, viestes à terra para nos dar uma vida nova. Vinde e dai-nos a vida eterna. Vinde, Senhor, e não tardês. Vós, que quisestes reunir no vosso reino toda a humanidade, vinde congregar na unidade todos os que esperam a visão de vossa face. Vinde, Senhor, e não tardês. Lembrai-vos de nós, Senhor, quando vierdes em vosso reino, e ensinai-nos a dizer. Vinde, Senhor, e não tardês. Como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vinde, Senhor, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Deus, Criador e Redentor do gênero humano, quisestes que o vosso verbo se encarnasse no seio da Virgem. Seja favorável a nossa súplica para que o vosso Filho Unigênito, tendo recebido nossa humanidade, nos faça participar da sua vida divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém.